Nenhuma aula foi cancelada pela região sul, mas em Criciúma houve um aumento na fiscalização. Em Cocal do Sul se estuda a possibilidade de implantar botões de emergência nas escolas. E em Forquilinha algumas ações também foram adotadas. Por aqui só passa pelo portão eletrônico quem é autorizado pela direção. Essa já era uma medida adotada nesse centro de educação infantil em Forquilinha. A ação que se intensificou depois que um homem invadiu uma creche e matou quatro crianças em Blumenau. Além dessa, outras formas de aumentar a segurança no perímetro escolar também serão implantadas no município. A administração pública vai fazer o monitoramento junto com a polícia militar. Então qualquer movimentação estranha, alguma coisa que esteja acontecendo, a exemplo da rede de vizinhos, que também já é muito conhecida, a polícia militar vai agir. Outra medida adotada pela administração municipal de Forquilinha é a instalação de pelo menos 100 câmeras de segurança em locais estratégicos do município e que sejam perto dos 12 centros de educação infantil e das 6 escolas da cidade. Nós vamos revisar todo o sistema de segurança hoje existente, que já foi feito investimentos bastante grandes com monitores, com interfone, com chaves eletrônicas e tudo mais, mas a gente quer revisar para ver se tem algum tipo de problema, para dar uma segurança bastante grande aos pais que ficaram muito preocupados ontem e aos poucos com a informação da polícia militar de que não era algo planejado ou de um jogo e tudo mais, que era algo individualizado. Então ao longo do dia os pais foram se tranquilizando. Nesse CI, alguns pais optaram por não trazer os filhos no dia de hoje. Esse receio é natural, mas a direção da escola enfatiza que a segurança foi reforçada no espaço. Ontem já alguns pais já disseram que se podiam vir buscar as crianças, eles estavam bem inseguros com essa situação, até porque teve muitas fake news rodando por aí, de que eles iriam invadir outras escolas, outros CIs, e aí a gente foi tranquilizando os pais e passando que realmente estava tudo bom, e eles pediram autorização para vir buscar seus filhos mais cedo, que a gente tenha essa liberdade, se consegue ter a disponibilidade de vir buscar mais cedo, a gente entregou a criança. O Bruno é pai da Alice de um ano e dois meses. Quando soube da tragédia ontem, a sensação foi de pânico e ele logo mandou mensagem para a creche. Quando eu fiquei sabendo também, foi no grupo do serviço, nossa, fiquei bem abalado, mal consegui trabalhar, fiquei pensando o dia inteiro aqui, tinha acontecido alguma coisa, mas daí a creche botou que estava tudo certo, estava em contato com a polícia e qualquer coisa, eles entravam em contato, né? E desde ontem, a fiscalização e as rondas da polícia militar no entorno das creches também contribuíram para aumentar a sensação de segurança entre os pais. Uma vigilância maior na entrada e saída de pessoas, então tudo isso a polícia militar se colocou à disposição e de fato fez e continua fazendo, né?